Fala pessoal, vamos começar mais um pedal aí, a turma tá agarrada aí, Henrique, Lincoln, Guilherme, pessoal, a trilha hoje vai ser legal, vai ser perto aqui, vocês vão acompanhar pelo mapa, uma trilha bonita, acho que a gente vai chegar até o rio, vocês vão ver uma parte do rio aqui que o pessoal não conhece, uma parte legal, bem bonita, e vai acompanhando aí, vai ter várias fotos aí, a Jimbike tá na alta, hein, começou 2017, fechado, tá isso aí pessoal, vamos nessa. Bora Jimbike! Everybody, everybody, hey, everybody, hey, everybody, hey, everybody, everybody, hey, 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 hey, everybody, hey, hey, everybody, hey, hey, everybody, hey, 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 hey Música Aqui ficou dormindo, a gente está gravando um videozinho aqui para vocês, vamos ficar aí pessoal, quem não veio? Perdeu, perdeu, aqui perdeu, está top, pessoal onde a gente está aqui? Filéia né Lindo? Muito bom, vocês estão escutando o barulho dos passarinhos aí, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui, está vendo? Legal, se quiser tomar um banhozinho, faltou aí o Lerando, Faltou, Homem-Aranha, faltou, o Vander faltou, o Dennis não volta mais, Yuri quebrou a corrente, Yuri, pô cara, esse salão não está dando para comprar uma corrente, vamos pegar uma vaquinha aqui, então está aí pessoal, quem não veio aqui perdeu mesmo, está legal, a Jim Bike começou o ano aqui top, e bora nessa. Música Música Não troca a máquina não Música 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 Estamos encerrando a trilha aqui, a trilha hoje foi uma trilha muito boa, não foi? A gente está aqui, nós começamos a trilha, depois nós passamos no pezinho lá, tinha umas frutas lá, não tinha? Que que era aqui lá, Fique? Música 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 E o pessoal, como foi essa trilha aí? Cara, muito top A trilha é curtinha, mas muito boa Uma elevação bacaninha Legal Passa várias chacrinhas Show de bola Guilherme, como foi a trilha aí? Foi bom demais, fez até um desafio Fez desafio, o pessoal vai ter que acompanhar Vai ter outro vídeo, né? O desafio dessa subida E aí, como foi? Se tiver com preguiça de cozinhar, é só alguém peça o trilho Pronto, fruto o tempo inteiro Pessoal, as bicicletas nós estamos aqui Os meninos estão fazendo uma graça aí Isso aí já é marca registrada aí do pedal, né? E é isso aí Cerramos mais uma trilha Agradecendo a Deus constantemente Porque estamos iniciando o ano Fizemos trilha o ano passado, o ano inteiro E não teve problema nenhum, né? Todo mundo feliz, tranquilo Não teve tombo, ninguém machucou Deus protegeu bastante Então é isso aí, estamos começando a trilha E a turma aqui está animada Se quiser seguir a gente aí Acompanha pelo canal Os meninos vão passar agora o endereço para vocês Onde vocês vão encontrar a Gimbike aí E a Gimbike é uma turma fera, viu pessoal? No YouTube, Gimbike Facebook, Instagram Gimbike Então é isso aí Pessoal, valeu e até a próxima Um abraço Perdeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.